Santo Antônio do Aracanguá em festa! Se segura, galera! Está chegando a alegria! De dois a cinco de março, terceiro Carnafolia! Quatro noites e duas matinês! Com os DJs Max, Cauê Chaves, Mário Nubiato e o grupo de dança Energy! Aracanguá vai abalar no carnaval! Vem você também curtir na praça central! É o terceiro Carnafolia! É em Santo Antônio do Aracanguá! Apoio Prefeitura e Câmara Municipal!